Um dia de encontros, oficinas e atividades culturais e educativas em prol do combate à violência contra as mulheres. Essa é a caravana Cravos e Rosas, que chegou a Lauro de Freitas. Essa caravana para o município, ela chega num momento muito importante de fortalecimento da rede. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta é a violência contra a mulher e essa caravana traz a ideia de estarmos juntos no combate a isso. A essa violência, a gente tem aqui a Secretaria de Políticas do Estado que ela vem para ajudar a gente a garantir isso, ao fortalecimento dessa rede, todos integrados. A prefeita tem um olhar muito sensível em relação a isso. Então, nós estamos juntas nesse combate e essa ação Cravos e Rosas na Paz, efetivamente, ela firma compromissos efetivos da comunidade, compromissos do serviço público nesse combate de enfrentamento à violência contra a mulher. A caravana vem percorrendo municípios que sofrem com os maiores índices de violência contra as mulheres. Então, essa é uma campanha que, exatamente, para o enfrentamento da violência contra as mulheres, todas as mulheres, inclusive, todos os seus ciclos de idade. E que representa muito para nós, porque os altos índices de violência contra as mulheres aqui no estado da Bahia são muito preocupantes. O governador do estado está muito preocupado e destinando toda a prioridade para enfrentar esse problema que tem afetado não só as mulheres com a morte delas, o feminicídio, que a Bahia está acima da média nacional, mas como também a parte de agressão a mulheres, que a Bahia também. A prefeita Moema Gramacho falou sobre a vinda da caravana Lauro de Freitas e sobre a parceria de diversas secretarias do município com a caravana. Olha, nós temos que trabalhar muito a questão da conscientização em defesa das mulheres, contra a violência contra a mulher e o respeito às minas, é uma criatividade importante. unir aqui homens e mulheres com a caravana Cravos e Rosas é uma necessidade que temos de diminuir a violência contra a mulher. Nós estamos vivendo uma situação muito grave, apesar de todas as coisas que nós temos feito. Então nós temos hoje a Lei Maria da Penha, temos a Lei do Feminicídio, temos várias movimentações, mas mesmo assim nós ainda enfrentamos uma grave violência contra a mulher. Nós precisamos ampliar mais ainda essa nossa força, essa nossa luta. E, portanto, é importante essa ação integrada. Secretaria de Trabalho, Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação. Nós temos que começar a modificar a forma de educar já lá na base, já a partir da creche, fazendo com que a igualdade já permaneça, se instale e se fortaleça a partir dos miudinhos. E depois fazer uma revisita com a questão de gênero nas universidades e nos diversos espaços. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti